Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esse tecladinho aqui, que é o TH80SE, né, que podem vir aqui na caixa. É um teclado que a Apple Maker cedeu pra estar fazendo review pra vocês. Basicamente é um teclado atualizado, digamos assim, de uma versão que já é existente, né, que é o TH80. Esse aqui é a versão SE. Ele tem algumas melhorias, ele tem alguns diferenciais aí que fazem ele ser um teclado melhor do que o TH80 foi, né. E basicamente o TH80 foi um dos teclados que mais vendeu da Apple Maker. Então a Apple Maker decidiu fazer uma versão atualizada dele. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre ele, tá? Mudou aqui um pouquinho algumas coisas, mudou o layout, mudou o padrão das keycaps, enfim. Vou falar um pouco melhor sobre esse teclado aqui. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pra começar aqui eu vou fazer o unboxing dele, né, como vocês podem ver. Tá a caixa. Espero que esteja pegando bem aí. Aqui é a parte de trás, tá? Caixa padrão da Apple Maker, eles sempre fazem esse tipo de caixa aqui. Abri ela aqui por debaixo, né, pedacinho aqui. Pronto, puxar aqui. E tá aberto a caixa. Já dá pra notar que ele vem com essa parte que o plástico cobre o teclado, né. Que inclusive é bem legal de se ter porque você pode utilizar ela depois. Já vou explicar porque você pode utilizar ela depois. Vou deixar ela aqui de canto. Aqui tem um teclado, né, embalado aqui. Esse plástico pouco transparente. Tirar ele aqui do plástico pra mostrar de vocês. Deixar o plástico aqui na caixa. E tá aqui o teclado. Tem esse layout aqui, 75%, né. E esse teclado aqui possui o que é a caixa do padrão Cherry, né. Pro pessoal que é entusiasta nesse ramo de teclado mecânico e tal. Geralmente gosta bastante desse padrão de kick-up. E aqui a Apple Maker decidiu mudar um pouco, né. Colocou uma kick-up no padrão Cherry nessa cor aqui que eu acho maravilhosa, cara. Enfim, vou deixar ele aqui no canto. Vou abrir aqui o resto das coisas. Aqui em cima tem um cabo USB-C. Bem comprido, né. Apple Maker sempre manda um cabo. Aqui em cima tem o removedor de switch e de kick-up. Vou deixar ele aqui no canto também. Vem aqui também uma barra de espaço extra pra você colocar no teclado, né. No caso, na cor preta. Pra quem não gosta da barra de espaço roxa, né. E aqui eles mandam switches extras aí pra caso você tenha algum problema com o switch do seu teclado. Ou você tirou pra fazer alguma substituição, acabou entortando o pino e tal. Eles mandam em extra pra você tá de fato trocando aí. Bom, vou dar uma organizada aqui e já falo melhor sobre o teclado. E bom, a principal mudança que teve no teclado aqui visualmente foram as kick-ups, né. Eles resolveram deixar elas nesse padrão aqui com uma tonalidade mais roxa. Quer dizer, é uma tonalidade roxa, né. É um roxo mais escuro. Também com alguns detalhes em preto. E também mudaram aqui o layout do teclado, né. Ele agora é no padrão Cherry, né. Acho que que é só no padrão Cherry. Ele tem aqui uma divisão aqui das setinhas, né. Coisa que não tinha no modelo anterior. Tiraram algumas teclas. Colocaram aqui um detalhezinho aqui. Deixa eu focar melhor. Colocaram aqui um detalhe da Apple Maker, né. Que aqui acende em LED. E aqui tem o knob de volume, né. Que mudou também. O design dele mudou. Tá um pouco mais diferente. Outra coisa que também mudou, né. Foi a construção do teclado em si. Ele por si só é um teclado bem rígido, tá. Um teclado bem sólido. Mudou aqui também o peso do teclado, tá. Ele é um pouco mais pesado que a versão padrão do teclado. A construção geral dele dá uma sensação de ser um teclado muito mais sólido. Com as linhas mais retas e tal. Aqui na parte do lado você pode ver que ele ganhou essa inclinação aqui. Que dá uma altura melhor pro teclado, tá. Ele já fica um pouco mais alto na mesa. Ele também conta com pezinhos aqui de ajuste pra altura, né. Caso você tenha interesse em deixar ele ainda mais alto. Ele já vem com os pezinhos aqui. Pra você tá trocando aqui a altura do teclado, tá. Bem legal também. Outra coisa que tem legal nesse teclado. É que ele possui conexão Bluetooth e wireless, tá. Você consegue trocar a conexão por aqui. Pra Bluetooth e pra 2.4 GHz. Inclusive ele até acendeu aqui, tá. Não sei porque tá assim na câmera, mas pessoalmente é mais bonito. Porque a câmera fica meio bugada mesmo. Mas enfim, ele tem aqui os botões pra trocar aqui a conexão, né. Tanto pra 2.4 GHz e pra Bluetooth. E também aqui você tem um botão pra trocar entre Mac e Windows. Porque você consegue utilizar esse teclado também em produtos da Apple, tá. Bem bacana também. Aqui na parte de cima a gente encontra um dongle. É o dongle da conexão wireless. Esse aqui é o dongle dele. Bem legal também. Já tem um espacozinho aqui pra você colocar o dongle pra não perder ele. E aqui na parte de cima tem a conexão USB pra fazer a ligação do teclado com o computador. Bem legal também a construção desse teclado no geral. Melhorou muito em relação ao TH80 normal, tá. É um teclado bem mais sólido. Que eu sinceramente gostei bastante. Outra coisa que eu acho bem legal nesse teclado aqui também. Sinceramente, hoje em dia eu acho indispensável. É o nome de volume dele, tá. Ele possui um nome de volume aqui com passamentos bem definidos, né. Pra você tá fazendo aqui a troca de volume, né. No seu computador. Você consegue tá aumentando, diminuindo. Ele já vem de fábrica com essa configuração. Aqui você apertando você consegue mutar, né. O sistema. Você consegue mutar o Windows. Que eu uso bastante inclusive. Pra tá ouvindo áudio, no WhatsApp. Enfim, tem várias funções que você pode fazer com o nome de volume. E ele também ganhou uma textura. Eu vou tirar o nome aqui. São estantes. Tirei o nome aqui. E vou mostrar ele de perto aqui pra vocês, ó. Como vocês podem ver. É um nome texturizado, tá. Tanto na parte aqui da lateral. Tanto na parte de cima. Que auxilia você aí na hora de fazer a rolagem aqui do nome, né. E também na hora de apertar. E outro detalhe interessante. É a marca aqui da Apple Maker, né. Como eu falei pra vocês anteriormente. No caso o meu tá com um plásticozinho aqui. Mas ele tem esse detalhe aqui da Apple Maker. Que eu achei bem legal. Ele acende, tá. Vou ligar aqui o LED pra vocês. Como vocês podem ver. Ele acende. E a cor dele é mudada, tá. Você consegue mudar a cor do teclado. Aqui, só dessa parte aqui. Então ele tem um LED próprio só pra ele, tá. Um LED único só pra ele. Que você consegue tá trocando aqui. Ele tem alguns efeitos e tal. Bem legal também. E eu acho que isso aqui é um detalhe que dá um ar de mais premium, né. Pro teclado. Você sente como se ele fosse um produto mais limitado. Digamos assim. Como se fosse um produto só de algumas unidades, né. E você tá com um produto aqui que é mais limitado. Enfim, eu achei que foi uma adição bem legal, tá. Eu achei que contribuiu aqui bastante com o design do teclado em si. E eu gostei bastante. E como eu falei pra vocês. Acho que caps desse teclado aqui. Elas são do padrão Cherry, né. Ela tem essa altura aqui um pouco mais fina do que é o normal, né. Do que o padrão OEM. O pessoal costuma usar em teclados mais, enfim, padrões, digamos assim. E a Apple Maker resolveu usar esse padrão Cherry. Que o pessoal que é entusiasta nesse ramo de teclado gosta bastante desse estilo de keycap aqui. E ela, ela é uma keycap muito bem construída, tá. Ela tem esse padrão de keycap double shot. Você consegue ver que ela tem uma camada por dentro e outra camada por fora. Consequentemente, com o tempo, isso aqui não vai ser desgastado, né. Você vai sempre ter uma keycap com uma legenda bem definida. Com um caractere da letra bem definido, tá. Isso é muito legal porque demonstra um cuidado maior em relação a outras empresas, né. Coisa que geralmente outras empresas não fazem. A Apple Maker veio e fez isso aqui. Gostei bastante também. Sempre é bom ter keycaps de qualidade, tá. Além do mais que elas são em PBT. Então, com o tempo, mesmo que você esteja com a mão oleosa e tal. A keycap não chega a ficar com aquela marca de gordura em cima. Justamente porque ela é nesse padrão PBT, tá. Pra quem não sabe, PBT é um plástico diferente aí que as empresas costumam usar na fabricação de keycaps. Pra deixar a keycap com uma textura um pouco mais fosca, entende. Uma keycap que vai, consequentemente, não aderir muita gordura na hora que você joga. E os switches que eu escolhi aqui pra essa versão foi o Apple Maker Flamingo, tá. São switches lineares. São bem gostosos. Quase não tem o álbum nenhum aqui, tá. Então, a digitação nesse teclado aqui é maravilhosa, tá. Muito prazerosa de digitar nesse teclado. Por ser um switch linear, ele não tem clique, né. Então, é um switch bem prazeroso de se ouvir também. Não é barulhento. É bem suave, bem leve. Gosto bastante dessa versão aqui. E, inclusive, recomendo, caso você queira, um teclado com switch mais leve, né. E também sendo linear. Daí você não tem aquele clique e aquele barulho horrível que todo teclado com switch e clique tem. Ele também é hot só, tá. Então, caso você queira trocar de switch, você consegue. Bem legal também. E agora eu vou falar um pouco sobre a minha opinião a respeito da conectividade sem fio desse teclado aqui. Eu usei esse teclado aqui por bastante tempo, tá. A Apple Maker me enviou ele já tem muito tempo. E eu demorei um pouco pra fazer o review. Inclusive, me desculpa, Apple Maker, tá. Eu tava um pouco aperreado aqui com as coisas. Mas, enfim. Tive um bom tempo pra testar esse teclado. E eu testei a conexão sem fio dele. Inclusive, todos os teclados que eu recebi da Apple Maker eu só utilizei no modo sem fio. E eu posso dizer com toda certeza do mundo que eu não senti nenhum tipo de delay ao usar esse teclado, tá. Eu joguei vários jogos competitivos, como o CS e Valorant. Joguei esses jogos todos no modo sem fio. E não senti nenhum delay, né. Pra quem joga jogos FPS, né. Sempre sabe que ter um delay enquanto você joga é prejudicial, né. Tanto no jogo casual, mais casual. Ou também no jogo mais pegado, né. No jogo mais focado, que você realmente quer ganhar. Tá dando tudo de si. Você não vai querer ter um teclado que tenha delay, né. Mas esse aqui eu usei no modo sem fio, tá. Usei com dangle, coloquei no meu PC. Não tive nenhum problema, tá. O meu PC ele fica um pouco distante aqui do teclado. Mais ou menos uns 50 a 70 centímetros de distância. E eu não tive nenhum problema com isso, tá. Então caso você tenha interesse em usar esse teclado aqui pra jogar sem fio, muito legal também, tá. E por ser sem fio, ele é a bateria, né. Então vocês sabem que como o teclado é a bateria, ele precisa ter uma autonomia legal, tá. E eu basicamente utilizei ele aqui, como eu disse pra vocês. Desde que ele chegou aqui, eu só utilizei ele no modo sem fio. E não cheguei a carregar ele, tá. Jotou basicamente um mês com esse teclado aqui. Claro, eu não usei todo esse tempo, todo esse período, eu não usei só esse teclado, né. Até porque eu tenho outros periféricos aqui. Mas eu usei bastante tempo. E a bateria dele não chegou a descarregar em nenhum momento, tá. Não precisei colocar esse teclado pra carregar. Então, também dá pra dizer que ele tem uma boa autonomia de bateria. Coisa que é muito bacana, né. Caso você for jogar sem fio, você não vai querer que seu teclado descarregue no meio do nada, né. No meio da partida. Bem legal também, pra evitar problemas aí, você pode jogar e tal. E quando for dormir, deixa ele carregando, que no dia seguinte já vai estar com a bateria cheia. Você não vai ter que se preocupar em carregar ele enquanto joga, por exemplo. Um ponto muito positivo a respeito desse teclado. E um ponto que eu não costumo falar nos meus vídeos, mas eu vou falar nesse caso aqui. É a respeito do LED desse teclado, né. Como eu falei, ele tem um LED dedicado aqui só pra essa badzinha aqui da Apple Maker, né. Vou falar um pouco sobre o LED desse teclado. Ele tem muitos efeitos. Vou apagar a luz aqui agora. Bom, apaguei a luz aí, né, como vocês podem ver. O LED não é muito forte, tá. Confesso que não é muito forte. Por ser um teclado preto, né, ele não tem um LED muito forte. Mas você consegue controlar aqui a intensidade do brilho. Apertando Fn pra cima e Fn pra baixo, você consegue diminuir. Eu acabei de diminuir aqui o brilho do LED do teclado. Então, apertando Fn e esse botão aqui, você consegue tá alterando os efeitos, tá. Ele tem muitos efeitos de LED aqui. Muitos mesmo. Você consegue também tá alterando aqui a velocidade. Pra direita aqui é um LED mais rápido. E cadê, deixa eu trocar aqui. E pra cá é um LED mais lento. Então, o efeito quase fica... O efeito fica bem devagar. Eu não sei porque na câmera tá assim, tá. Na câmera não é assim. Quer dizer, na vida real não é assim. Não tem esse passamento aqui, né. Mas na câmera, infelizmente, tá com efeito um pouco, digamos que bugado. Mas enfim, ele tem esses efeitos de LED. E apertando aqui no Fn e Page Up, você consegue tá alterando aqui a cor da badzinha aqui. Bem legal também. E agora, um breve teste de digitação aqui do teclado pra vocês ouvirem como é que ele soa, né. Vamos lá. Como vocês puderam ver, ele é um teclado que tem um som bem legal. Gostei bastante do som dele aqui, tá. Ele tem as stabs bem lubadas, tá. Não posso dizer nada a respeito das stabs. Mas elas são bem lubadas. Tanto a Backspace, Enter, Spacebar, Shift. Todas elas me agradaram bastante. A Apple Make fez um bom trabalho aqui na construção desse teclado, como eu disse. E ao meu ver, não tem muito do que mudar aqui nesse teclado, tá. Não tem muito do que fazer modificações aqui nas stabs do teclado. Porque de fábrica, elas já vêm bem lubadas, tá. Basicamente, é isso. Gostei bastante aqui também do som dele, né. E por ser um switch linear, ele também tem um som bem prazeroso. Que me agrada bastante. E pra concluir o vídeo aqui, né. Vou falar um pouco mais da minha opinião a respeito desse teclado aqui. E bom, acho sim que é um teclado válido, tá. Em relação ao TH80 normal, ele teve boas mudanças. Então, caso você tenha interesse em comprar o TH80. Opte pela versão TH80SE, porque ela já tem melhorias, né. Não falei um pouco mais sobre as mudanças internas do teclado, mas ele tem alguns mods de fábrica. Não quero me aprofundar muito nesses detalhes, mas ele possui sim mudanças também internas no teclado, tá. Ele possui fuma mod, tem algumas mudanças. Esse switch aqui, principalmente o switch, ele já vem pré-lubrificado de fábrica. Então, você também não vai ter que ter problema em lubrificar o switch. Enfim, é um teclado que de fábrica já vem muito bem construído. E que, com certeza, é uma excelentíssima opção pra quem pensa em trocar de teclado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E caso você queira mais vídeos como esse, deixa aí o seu gostei, tá. Comentem bastante pro algoritmo do YouTube divulgar o vídeo. É importante pra que vídeos como esse sejam possíveis. É isso, rapaziada. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui.